Salve, leitores de bom coração! Hoje nós vamos falar de A Liga Extraordinária. É uma obra genial ou é incompreensível? É uma obra da Alain Moore, do Sr. Kevin O'Neill, beleza? Então vamos falar disso. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, dá o seu joinha, toda aquela coisa que você já sabe, já está acostumado, se você curtiu o vídeo, beleza? E vamos nessa! Há 20 anos atrás, Alain Moore e Kevin O'Neill falaram Puta, a gente vai criar aí uns Vingadores Vitorianos. Vão criar uma Liga da Justiça da Inglaterra, certo? Da Grã-Bretanha. Como que nós vamos fazer? Então há 20 anos atrás eles criaram A Liga Extraordinária, que é exatamente esse primeiro compêndio aqui, esse primeiro volume aqui, que saiu em duas partes aqui no Brasil, pela editora DeVir. Está vendo? A gente vai para as capas aí depois. Saiu em duas partes e foi reunido nesse pesado bloco gigantesco, essa edição maravilhosa, que custa duzentos e poucos pau, mas que tem um jogo aqui, nós vamos mostrar direitinho, tem um jogo muito legal, certo? E nós vamos falar um pouquinho dessa obra, beleza, rapa? A história começa quando de cara, depois do livro do Drácula, então tem que recorrer à literatura sim, porque o que o Alan Moore fez? Ele pegou vários expoentes da literatura, vários personagens clássicos, tipo o Dr. Jack, que na verdade o Dr. Jack e Mr. Hyde lá foi o que originou o Hulk, que deu o embasamento, o Capitão Nemo, o Alan Quartman, que tem vários livros sobre o Alan Quartman, e a Mina Mohan, Mina Mohan, que é lá do Drácula, tá ligado? Então ele pegou esses personagens todos e fez eles virarem vingadores vitorianos pra proteger a Inglaterra, e até da invasão de Marte e tudo, tá ligado? Que é o começo desse compêndio aqui gigantesco, né? Que a editora Dave juntou tudo. E a história é o seguinte, mano, depois do livro do Drácula, do Bram Stoker, foi logo na fonte, inclusive dizem que tem um livro antes do Bram Stoker que estimulou o Bram Stoker, depois vocês estudam isso aí, né, mano? A Mina está divorciada, que é a personagem principal, né, da Liga, inclusive, que depois virou personagem principal da Liga, e ela é recrutada aí pelo Campeão Bond, né, mano? Que é pra participar de uma Liga de indivíduos extraordinários pra proteger os interesses da Inglaterra. Ao lado do Capitão Nemo, como eu já falei aqui, ela viaja pro Cairo e tal, e vai em busca de... Toda essa aventura que eu não preciso contar aqui, que vocês com certeza vão ler. Se não leram, vocês viram o filme, o filme também conta um pouco disso aí. O filme está principalmente resumindo na primeira parte, né, do compêndio, né? Não está na parte do compêndio inteira. Mas está principalmente na primeira parte disso aqui. Então, o Alan Moore, em 1999, junto com o Kevin O'Neill, começaram a fazer isso aqui. Beleza, rapa, da hora. Isso aqui é muito divertido, vale cada centavo. Eu sei que nós estamos num momento foda, de pandemia e pá, pá, pá. Tá difícil, mas quando você puder, vale muito a pena. Qual o problema? Que pra você entender a história, você tem que ler em sintonia, porque você sabe que o Alan Moore, criador do Watchmen, veio de vingança e de tudo mais, né? Eu sou muito fã do Alan Moore, tenho, sei lá, tento ser completíssimo, né? Completar a obra dele nisso aí, completista, que chama. Tento ser completista, mas o Alan Moore tem um problema, que ele é muito, muito, muito fidedigno nos roteiros ali. Ele é até chato quando ele passa o roteiro pro desenhista. Aqui, nessas duas primeiras edições, que, na verdade, faz parte desse compêndio. Então, você não precisa ter aquela. Eu tenho, porque eu sou maluco, né? Eu gosto de ter as edições mesmo. Mas essa primeira parte aqui, você nota já que tem um apuro, tem uma dedicação pra poder ele fazer até bem maior do que quando ele fazia ali a ABC, o selo que ele montou, né? Que ele montou pra poder, pra própria indústria de quadrinhos mesmo, onde ele fez vários personagens diferentes. Dentro do 1898, porque também tem isso, cada volume, ele numera uma data, né? Ele numera uma data pra você acompanhar a história conforme a data. Então, em 1898, ele faz essa introdução e ele até cita o dossiê negro, que é esse aqui, é o americano, original, né? Essa edição aqui. E depois, saiu aqui no Brasil, essa edição, muito mais bonita, inclusive. Muito mais caprichada, com óculos 3D também. Inclusive, essas edições tem todas o óculos 3D, né? E também tem a parte escrita. O que eu não posso esquecer de dizer de jeito nenhum pra vocês é o seguinte, se você não gosta de literatura, se você não gosta de ler muito, nem entra na Liga Extraordinária. Porque desde o 1898, tantas duas edições que saiu, como o Compendio inteiro, tem textos a cada volume. Como ela junta vários volumes, né? Tem textos. E esses textos explicam muito bem a história, fazem parte da história. Se você pular esses textos, você vai se perder mais pra frente. Como eu disse, ele é muito precioso no roteiro, né? Mano, ele é muito... ali estica muito o roteiro, ele dá muitos detalhes, e uma coisa casa com a outra. O Dossier Negro é praticamente um documento que faz anexo ao 1898. Entendeu? Então a história continua. É muito legal. Vale a pena também. Eu recomendo a leitura. Me diverti muito. Por quê? Porque tem um texto muito gostoso de ler. O Kevin O'Neill, cara, é um desenhista excepcional. Certo? E tem muita gente que reclama do Dossier Negro. Inclusive, na última edição da Liga, ele fala disso, das reclamações do Dossier. Aí você fala, pô, parou por aí? Não. Ele decorreu durante 20 anos escrevendo essa série. Sim. Duas décadas, mano. Duas décadas. Tem gente que não tem uma década de carreira. Pensa. O cara escreveu duas décadas e o Kevin O'Neill desenhou durante duas décadas. Claro que eles tiveram outros projetos paralelos e tal. Mas aí surge a Liga Extraordinária século 1910. Que aqui a Mina assume o protagonismo mesmo da história, né, mano? Ela vira o personagem principal. Inclusive, eu não vou dar spoiler, não posso dar spoiler de jeito nenhum dos outros personagens, mas é o personagem mais interessante que eu acho. Assim como o Dr. Jekyll também, né? Porque eu gosto muito do Dr. Jekyll. Essa história aqui é uma história mais rápida. É uma história que legitima um pouquinho das críticas do Graham Morrison, que fala com a Lamour, sempre pensa, todo personagem da Lamour sempre tem estupro no meio. Realmente, rapa, quando você começa a acompanhar um pouco a Liga da Lamour, você começa a perceber que o Graham Morrison fez um desserviço e fala isso, porque realmente tem muita passagem disso. E aí, quando ele lança o 1910, que é uma história mais corrente, ele lança o 1969, que é a continuação também, né, da saga, e aí vem pro 2009, que tudo isso foi compendiado, tudo isso se juntou num outro compêndio. Você pode comprar o século completo, se eu não me engano. Acho que é o século completo. Eu não tenho esse compêndio porque também é desperdício, né, já comprei as três edições, aí é loucura. Mas tem essa edição que reúne essas obras aqui. São obras muito legais de ler também, gostei muito, mas eu vou falar a verdade pra vocês, né, você está ligado que eu não vou fazer vocês perder dinheiro, nem oportunidade, nem tempo, e nem torrar a cabeça, ainda mais no momento como a gente está. do 2009, do 1969, né, do 1969, que é essa edição aqui, ó, pro 2009, o negócio já começa a ficar quase incompreensível. É pra quem acompanha mesmo e volta muitas vezes na história, você tem que voltar nas outras edições pra ler, pra não ficar incompreensível. Por quê? Aí eu falo, posso falar que é um erro de roteiro? Não sei, quem sou eu pra falar que a Lama Moura erra roteiro, né, mas eu acho que assim, o entendimento do público é primordial pra qualquer obra. E você pode ir pra qualquer nível de leitura. Eu leio romances russos, eu leio romances clássicos, americanos, ingleses, então assim, eu não tenho uma leitura só rasa, eu não tenho uma leitura só de um quadrinho mais rasa, ou de uma literatura mais rasa, eu tenho uma leitura um pouco mais forçada também, né, leio Os Irmãos Karamazov, leio Dostoiév, passei por vários russos que ninguém leu ainda aqui, que não chegou muitas vezes aqui, li até em espanhol, então assim, dá pra me acompanhar o fluxo fora que eu escrevo, eu mexo também nisso. E eu já tive dificuldade, imagina quem não lê, quem quer só se divertir na história de quadrinhos. Eu acho que não rola. Para, 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 sim, amigos, tô invadindo aqui o canal do Ferrez pra dar um recadinho pra você, pra quem não me conhece, meu nome é Thiago Ferreira e eu sou sócio do Ferrez na editora Comic Zone onde nós publicamos quadrinhos e tô passando aqui rapidinho pra fazer um jabazinho, sim, tá no ar a nossa pré-venda à grande farsa, nosso próximo quadrinho que vai ser publicado agora no final de agosto e essa é a última semana pra garantir o seu exemplar na pré-venda com 30% de desconto. Sim, a grande farsa tem um preço de capa de R$89,90, mas comprando agora através do link que tá na descrição ou através do bit.ly barra a grande farsa você pode garantir o seu exemplar por apenas R$62,90 uma obra-prima dos quadrinhos argentinos escrito por Carlos Trídeo com desenhos de Domingo Mandrafina, tá certo? Então, novamente, essa é a última semana pra garantir o seu A Grande Farsa com 30% de desconto através do link que tá aí na descrição, beleza? Não perde que esse gibi é muito bom. Agora, valeu, pessoal. Um abraço! E aí, depois de tudo isso que eu falei pra vocês, depois de todas essas obras aqui, ó, depois de tudo isso aqui, meu Jesus Cristo, depois de tudo isso, aí a gente ainda vem pra trilogia do Nemo, certo? Pô, Pés, a trilogia só tem dois, só tem dois, o outro não acha de jeito nenhum, é muito difícil. Aí vem a trilogia do Nemo e começa com Coração de Gelo, que é o que eu não tenho, As Rosas de Berlim e depois Rio de Espíritos, que são histórias muito legais também, vale muito a pena, tá ligado? mas são histórias rápidas, é uma história assim, que você fala, puta, eu paguei um dinheiro, hoje em dia não tá mais tão barato, né? Você fala, puta, eu paguei um dinheiro desse pra ler rápido. Tudo bem, teve uma fluência, inclusive o Alan Moore cita isso no último exemplar que ele fez da Liga, que é A Tempestade. Então, assim, a gente passa por 1898, a gente passa pelo Dossier Negro, a gente passa pelo século que junta os três séculos aí, 1919, 1969 e 2009. Então, a gente passa por tudo isso pra poder terminar na trilogia, certo? Nessa trilogia que eu falei, de um personagem que é os spin-offs, assim, são histórias à parte, e pra depois você finalizar A Tempestade que foi lançado esse ano. O Alan Moore atrasou um ano esse lançamento, né? Então, já tinha suspeita de que ele tinha de repente perdido a mão. É muito forte falar perder a mão. Eu não acredito em perder a mão do personagem. Mas que ele tava dando enrolada, de repente pode ser aí um cansaço e tal. E lembra que eu falei que naquelas edições tem lá invasão de Marte, tem muita aventura? Aqui na Tempestade, esse último exemplar, né? É onde você vê que realmente ele demonstra cansaço. E aí, eu não gosto de usar essa palavra, mas realmente demonstra. Cara, ele usa o Kevin O'Neill, que é um desenhista excelente, de tantas formas diferentes que você começa a enjoar. Entendeu? Então, eu tô sendo bem sincero como leitor. E essa é a minha opinião. Não peguem pra minha opinião se não interessar. Se vocês tiverem outro ponto de vista, comentem aí embaixo. Eu respeito também. De repente, vocês podem até me ensinar. Mas na moral, quando eu terminei de ler A Tempestade, me deu aquele gosto de quando o cara corre no final. E é necessário você escrever durante 20 anos. Olha o tanto de edição que eu mostrei. e você correr no final. Então, é corrido. As histórias pulam de desenho pra desenho. Aqui tem uma referência aos quadrinhos antigos. Beleza, eu entendo. Mas logo na sequência vem a parte colorida com outro traço do Kevin O'Neill pra logo na sequência eles mudarem de novo. E aí, logo na sequência... Cara, é tanta coisa que muda rápido. Aí vem um texto, que é a sessão de cartas que eles montaram, que é legal ler a sessão de cartas. Fichas de personagens totalmente desnecessárias, porque é uns personagens que você não aprendeu a gostar desde o começo. As referências a revistas de ficção científica são bem legais. Então, assim, quem sou eu pra... Mas aí entra outro tipo de arte, outro tipo de história de novo, e vai pulando. Vai pulando e outro tipo de referência. Ou seja, lembra que muita gente acusa o Alamur de síndrome de Messias, essas coisas aí? Cara, a tempestade evidencia isso. Evidencia que ele tem essa síndrome e... Não sei, até se é uma síndrome de doença e tal, não sei, mas ele tem essa coisa porque ele quer pegar tudo, velho. Tem invasão, tem ataque quase nuclear, tem tudo e você perde a mão da leitura. Eu voltei várias vezes pra ler, como eu falei, eu queria encerrar a saga em grande estilo, né? Tá faltando só um pra mim da trilogia, isso aí eu encerro rápido, assim que eu pegar o coração de gelo, acabou. Mas o principal da história tá aqui e eu não consegui nesse último A Tempestade entrar, mergulhar realmente, não deu, rapa. E tem aqui o óculos, 3D, tem umas fichas de personagem a mais, é divertido, cara, é bem feito, a editora fez um puta trabalho, não tem o que falar, olha esse acabamento aqui, olha esse acabamento, mas aqui a gente tá falando de narrativa, a gente tá falando da entrada do roteiro, da dedicação do autor no roteiro. Ele se dedicou muito? Com certeza. Trabalhou muito? Com certeza. Então, A Tempestade, ela tem aqui um enredo muito diferente dos outros quadrinhos, ela entrecorta muito, ela muda muito de temperatura, de ambiente, eu acho um erro, sinceramente, você vai pegar um leitor aí desavisado, que o cara já tá vindo naquela construção, ele não vai acompanhar, mesmo que o cara não acompanhou as outras, aqui fica impossível, aí desculpa, mas fica incompreensível, então é assim, é uma obra genial? É uma obra genial, mas também é uma obra incompreensível, é muito difícil de ler, é muito complicado, eu duvido que a maioria dos leitores leram todas as fichas de personagens, tem uma parte do diário, cara, que passa pelo 1898, que eu vou falar pra você, só em nome de Jesus, tá ligado? Pra você ler o diário, das memórias, do pessoal passando naquele planeta, então assim, por mais que você goste de ficção e acompanhe, seja fanático, por Alain Amor, como eu sou, como eu adoro Alain Amor, como eu ovaciono todos os trabalhos dele, entendeu? Inclusive os trabalhos que não são muito divulgados, são espetaculares, mas na moral, quando chega em a tempestade, você sente que ele tá cansado, você sente que a narrativa dele caiu, ou que ele fez um tom que é mesmo incompreensível, ele pegou um tipo de literatura, é melhor ele continuar na literatura mesmo, fazer os livros, que ele pode galgar pra qualquer caminho, porque nos quadrinhos realmente é o ápice, mano, de entrecorte de cena, de entrecorte de narrativa, quando o leitor não consegue compreender o que você quer passar, aí fica difícil, entendeu? Aí fica difícil mesmo. Então me esforcei muito pra poder compreender, voltei várias vezes pra ler, entendi a história, mas não curti e não viajei como as outras. Inclusive os momentos 3D, que a gente usa o óculos e tal, até nas outras o momento 3D ele era mais pensado, tinha um fôlego pra você entrar, você mergulhava ali, naquele mundo à parte, numa história que fazia parte do todo, mas também era um mundo à parte, e você já mergulhava de verdade. Aqui não, até 3D é cortado, vem duas páginas, para, vem um frame só, aí você vai lá com óculos de novo, então, ou seja, encheu o meu saco a tempestade, mas eu tinha que terminar de ler tudo, 20 anos de uma grande obra, então, parabéns, Alamu, Kevin O'Neill, parabéns a você, leitor, que acompanhou esses 20 anos, se você leu uma edição ou outra, eu recomendo você comprar também, correr atrás, mas sabendo que você tem que se dedicar, eu só li por causa da quarentena, rápido, se não fosse a quarentena, eu não tinha lido essas fichas nunca, esse desenvolvimento de personagem, eu não tinha lido nunca, não tinha como ler, entendeu, porque começa a ficar chato mesmo, a literatura inglesa, ela é fantástica, ela tem vários expoentes brilhantes, mas é muito peculiar, tem muita coisa só deles para você mergulhar na cultura, não é que nem a cultura americana que a maioria do povo tem referências, as referências deles são muito longínquas, tanto que é uma cultura muito mais antiga também, beleza? espero que eu tenha somado aí em falar nessa história dos Vingadores Vitorianos, na grande história da Liga Extraordinária, uma obra brilhante sim, genial sim, mas que em um certo momento com tantas referências, com tanta coisa, você se sente imundado, é um universo, esse complexo de Messias do Alan Moore realmente criou um universo gigantesco, se fosse para fundar uma editora nova, aí fundaria a editora da Liga Extraordinária, beleza? aí dava para desenvolver 10 anos, que nem eles estão fazendo com o Atma aí, agora esse excesso de personagens, excesso de referências e excesso de fichas e de cortes de cenas, realmente, nossa senhora, é até doloroso falar isso, mas encheu o saco, tá bom? Então, vê aí o que você achou do vídeo, curte o canal, compartilha, estamos quase chegando a 50 mil manos, monas e minas e manas, né? Então sejam bem-vindos aí mais uma vez e até daqui a pouco, tamo junto. e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho